E aí galera, chegou mais uma atualização aqui no Sony Xperia XZ Premium Chegou de surpresa aqui a atualização Uma atualização de 344 MB Vamos ver aqui, já tinha feito o download da imagenzinha Era 344 MB, ele está no Android Pie 9.0 Depois que atualizou para o Android Pie, essa aqui já... Eu até perdi as contas, acho que essa aqui já é a sétima atualização Depois que o Sony Xperia XZ Premium ganhou o Android 9 E a Sony está disparada na frente, porque o Samsung S9 mudou para o Android 9 E até agora não recebeu pacote de atualização nenhuma Vamos aguardar e ver quando que a Samsung vai liberar uma atualização A Sony eu já estou até perdendo as contas, quantas atualizações eles já mandaram Acho que é a sexta ou sétima atualização Vou tentar focar aqui O S9 é ruim de foco, nossa Instalando a atualização do sistema O S9, eu afastei Ele não foca, agora eu vou apertar na tela Apertei na tela e ele deu uma focadinha de leve Vou apertar na tela de novo aqui Mudou até a tonalidade da imagem Ele não é automático, a Samsung peca nisso Por isso que o Sony, que é o meu celular principal de gravação aqui para o canal Porque as câmeras da Samsung não dão certo para fazer filmagem Não tem autofoco, você tem que focar, toda vez tem que apertar o dedo na tela para focar Sacanagem Acabei colocando esse case Hard case aqui, olha a grossura da borracha do case Ele tem um pezinho aqui também Parece um pneu de carro essa capinha, mas protege bastante o celular Terminando Acabou, já terminou a instalação Terminou a atualização Vamos tentar focar com o S9 Nova versão de software instalada com êxito É para deixar o celular mais fluido, mais rápido Mas ele já é bem rápido Então a bateria é boa Tem esse plano de fundo animado aqui Não gasta muita bateria E é isso aí galera Essa foi mais uma atualização do Sony Xperia XZ Premium Que a Sony abandonou o Brasil, mas quem tem aparelho da Sony não foi abandonado Eles estão trabalhando bastante, lançando várias atualizações Para não deixar os fãs da marca abandonados ainda Abandonados no Brasil Quem gostou deixa um like Quem não é inscrito se inscreve no canal E qualquer dúvida deixa nos comentários aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau